olha aí galera é o seguinte vou mostrar esse carro para você tô com um colega aqui ó quando eu falo que carro utilitário não obedece o ano e sim o estado de conservação o pessoal não acredita fala aí é com certeza eu já gravei vídeo mostrando o carro que ele fez aqui no canal é foi a combina foi a combina verde acida quem quem acompanha o nosso canal aqui já viu aquela combina com sapatas hidráulicas que ele fez adaptação ele que montou toda a combina tem um vídeo aqui no canal e agora eu vou mostrar essa reunião master aqui na época que ele veio aqui ele falou que tinha comprado em um ano master ia começar a montar ele montou terminou e trouxe o carro aqui ele fez o curso de montagem artesanal que a gente tem aqui no nosso galpão e agora posso mostrar o carro tudo pessoal pode que ano que é essa master aqui 2004 2004 galera ó um carro 2004 tá carro 2004 carro 2004 acho que que tá beirando eu não pagar mais IPVA né isso no meu estado lá no Paraná o ano 2024 já zero já zero isso 2025 né 24 paga ainda e isso é muito bom pessoal porque assim o que eu escuto de pessoas reclamando que montou motorhome que tá pagando o horror teve um cara que mostrou no grupo lá tá pagando 5.500 reais de PVA cara dependendo do carro então assim só para vocês entenderem dependendo do estado aí é quatro por cento do valor do carro então quatro por cento de cem mil já vai dar o quanto já vai dar 4 mil por mês se você compra um outro home zero quilômetro que tá 260 mil aí você faz as contas quando você vai ganhar de pagar de pegar quase 10 mil reais e aí que acontece você monta mostrar para vocês aqui ó você monta um carro igual esse aqui ó todo originalzinho pintura todo original você monta um carro desse daqui você já tem a vantagem de não pagar é o IPVA eu vou mostrar primeiro esse motorhome por fora e depois eu vou mostrar por dentro vocês verem ó ó pneusada tudo nova aqui ó você consegue pegar a estrada viajar legal a pintura desse carro aqui pessoal toda essa pintura toda essa pintura ainda é original então ó você viu a pneusada aqui a parte de baixo as proteção por baixo do carro ali ó dá para ver as características originais do carro e esse carro aqui eu dei uma olhada ficou muito legal a a montagem dele foi colocado lá em cima as placas solares né clarabóia climatizador e ali é uma antena ali né uma antena de TV muito legal aí ele colocou aqui ó a janela e na parte da sala e uma janela grande aqui na parte do quarto e detalhe que o janelão abre né o janelão abre né sim então aqui você consegue estender a cama puxando um pouco para cá se você puder abrir um pouquinho só para a gente ver eu tinha olhado esse esse detalhe aqui e não tava entendendo muito bem mas foi uma sacada muito legal a dele aí é para ampliar a cama e ó que legal também galera o suporte de estepe aqui ó bem preso na nas as próprias dobradiças do carro aqui ó um suporte de estepe bem legal olha aí que legal ele fez um esquema aqui que abre aqui e a cama com essa com esse esse sistema aqui dá uma ampliada isso daqui não entra água ficou muito legal porque você consegue dar uma ampliada na cama aí se você tiver acho que que tá aqui até 1,70 sem abrir sem abrir aqui fica com quanto a cama 1,76 acho que é né sim e o caboclo tem 1,87 não tinha jeito né aí teve que fazer adaptação aberto ela aumentou acho que é 45 centímetros 45 centímetros então assim se o cara tiver até um metro e setenta e cinco de altura do consegue dormir tranquilamente sem abrir aqui o sistema aqui então galera ó mostrar para vocês aqui ó dá para ver as características do carro bem original eu gostei bastante as polainas as lanternas ainda são todas originais tem algumas marcas vinhas de uso mas isso é muito natural porque o carro é um carro 2004 mas assim é um carro muito legal e é o seguinte você 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 é bombista né isso você fez toda a revisão mecânica desse carro falar a verdade eu só fiz a só revisei a caixa ela tem é igual para falar a turma olha quilometragem esquece quilometragem que eu me traz que ela coloca o que ele quer coloca o que quiser concorda concorda daí esse carro meu tá com quase 600 mil quilômetros motor é o original sem sair cabeçado do lugar tá tudo lacrado lá para quem quiser ver então fala quilometragem minha amiga esquece é o que tem mais cuidado com o cara dele e galera eu falo isso eu falo isso para o pessoal me ajuda aí meu amigo eu falo isso o pessoal e o pessoal acha que é conversa você é bombista você pode falar mais do falar com mais autoridade do que eu falo porque assim o cara que tem um carro muitas vezes com 200 mil rodado 300 mil rodado dependendo do uso que ele usou esse carro se ele não abasteceu corretamente se ele não teve o cuidado de troca de filtro se ele não teve o cuidado de troca de óleo direitinho usar tudo original né porque às vezes o cara pega um carro e a fábrica manda colocar um óleo de uma espécie aí o óleo custa vamos se pôr 45 reais o litro aí o cara vai lá e coloca um óleo de 20 reais e eu já deixei de comprar carro com 40 mil mesmo carro e peguei um com 100 sim porque eu não é pela quilometragem o de 40 estava destruído exatamente não adianta e eu disse era zero então é o que eu sempre falo galera carro utilitário principalmente carro utilitário você não se apega a quilometragem e nem ao ano e sim ao estado de conservação essa renom master aqui aqui mesmo é uma 2004 mas pelas características que eu olhei esse carro eu compraria esse carro tranquilamente de olho fechado que a pintura toda original o carro não tem nenhuma marca de batida lateral de retoque de pintura então se você observar a pintura em algumas partes sai Zé em algumas partes ela tá um pouquinho gasto mas assim por ser um carro 2004 isso é natural e é um desgaste e a pintura ainda é original então assim se você pegar esse carro correu uma lixa nele correu uma lixa fazer uma pintura de alto padrão com um profissional competente ele vai ficar muito legal esse carro particularmente eu deixaria da forma que tá não precisava precisar fazer pintura não inclusive tem uns retoque pra fazer mas jamais vou fazer pintar tanto sim por causa de risco a caixa de ar disso aqui é um pepino que ninguém acerta esse acabamento aí ninguém acerta tipo tirar uma maçadinha que tem lá do outro lado lá em um aqui por causa não adianta é melhor é melhor fazer um martelinho e agora e agora galera eu vou mostrar para vocês aqui vou até tirar tirar aqui meu sapato aqui e mostrar a parte interna desse carro aqui ficou muito legal galera ó ó o forro do teto aqui ó foi feito com todo cuidado aqui o acabamento ó a parte de cima aqui esse carro aqui ele tem ar-condicionado original né então ele tem ar-condicionado original que sai ali no painel e sai aqui na parte de cima e esse ar-condicionado ele é forte meu deus eu já tive eu já tive renom master dessa daqui ele deixar um lá que você não aguenta não aguenta a renom master que eu tinha dessa daqui ela gelava tanto que aqui no painel ali se eu deixasse o há muito tempo ligado ele escorria água ali de tanto que ficava muito legal galera olha os bancos base giratória no banco do passageiro aqui o banco do motorista fixo mas ele colocou encosto de braço aqui muito legal esse carro tem a passagem foi feito toda a tapeçaria ali na parte da frente ali ó então isso daqui galera isso aqui é uma montagem artesanal todos os detalhes né você vê aqui ó só é você quer sujar o carro do cliente cara vai para lá vai sai esse zé ele entrou aqui ó ele entrou metido cara então ó você vê aqui ó as telinha mosquiteiro o armário ele fez com esse sistema aqui com esse canto arredondado de alumínio mesma coisa foi utilizado aqui ó na lateral do banheiro foi feita lateral com acm teto com acm colocou até um lustre aqui muito legal mesma coisa armário da cozinha aqui ó cantinho arredondado os push lock aqui ó as travinha de armário tudo aqui fogãozinho venax essa pedra aqui ficou muito legal também combina combinou bastante com com o ambiente aqui uma lixeirinha cuban redonda aqui ó se a torneira mão no comando correto água quente e fria dispenser aqui de detergente galera ó interruptor tomada usb ali colocou uma pastilha na cozinha aqui aqui bem legal aqui na parte de baixo do fogão gavetão gaveteiro esse daqui é de colocar tempero posso abrir olha que legal galera só ficou por outro lado aqui ó porta tempero bem legal também e na parte de baixo da cama ele colocou uma geladeira inclusive uma geladeira estilo retrô bem legal gostei bastante do estilo dessa geladeira aqui e aqui na parte do da cama aqui o climatizador colocou um ledzinho ali dentro ficou muito legal também e o esquema da cama aqui galera vocês olharam lá por fora e aqui por dentro ó como é que fica você dorme com a cabeça para cá coloca os pés para lá do outro lado aqui televisão tela mosquiteiro blackout ali aqui tomada usb luz de leitura armário aqui em cima coisa de pôr toalha ali também o banheiro ó clara boia foi colocada clara boia aqui aqui a ducha do banheiro o espaço para pôr o vaso cassete que entra para para debaixo do da cama e o legal que eu achei aqui galera mostra para vocês aqui ó ele colocou um porcelanato porcelanato aqui no banheiro ficou muito legal deu um estilo diferenciado aqui no no banheiro o ralo ali é um ralo de clique né e aqui aquela portinha aquela portinha de correr que a gente passa o contato com os alunos aí do presencial do online também e um carro que particularmente é pelo ano o pessoal pergunta muito para mim lucas compensa montar motorhome compensa montar motorhome em carro usado carro mais antigo lógico que compensa só que compensa se você tiver conhecimento correto com certeza você que é bombista quantas pessoas você já viu desistir de um carro por problema que não conseguia resolver carro aquele carro fuçado aquele carro muito inclusive inclusive tô com lá na oficina cara comprou o carro estourou bombi bico uma ducato 2013 simplesmente 20 mil reais para arrumar o cara não tem onde arrumar ou ele vende o carro ou ele não arruma a ducato aquela multijet 2.3 isso é caro é caro é caro demais então galera quando se trata de um carro mais antigo assim é mais barato correto porque não é caro é estar um pouco mais barato um pouco né mas tem que cuidar porque assim mesmo não é muito exatamente é aquela economia eu sempre falo que a economia na hora da compra é o prejuízo depois exatamente esse carro comprei faz um ano mais ou menos a fip era 37 mil reais sim eu paguei 50 sim paguei 50 mil cara tipo várias pessoas é doido pagar 13 mil a mais sim mas é estado e o estado é o que eu falo eu também galera já comprei carro já comprei carro assim mais antigo acima do valor porque a gente que conhece do carro você sabe o histórico do carro só de você olhar deitar por baixo você vê que o carro não tem trinca na na estrutura por baixo né aquele carro que foi todo fuçado não é carro que ficou em maresia né você pega muito carro por exemplo do rio de janeiro você pega carro do litoral que aquele carro que muitas vezes tem cinco seis anos de uso mas ele já tá todo apodrecendo né eu eu a primeira coisa que eu olho no avan para analisar ela as portas as portas tá alinhado tem que tá alinhado e se porta lá para trás tiver uma para cima para baixo para jogar pode jogar bandando galera vocês que assistiu esse vídeo aqui curtiu você que assistiu o vídeo anterior que foi o vídeo que eu gravei com ele da combina que ele montou tá tá de parabéns mais um projeto aí ficou muito legal parabéns pelo pelo projeto obrigado por ter passado aqui para gente gravar esse vídeo e mostrar para o pessoal que é possível né e se você montar outro carro passa aqui também que o pessoal quer ver já tô na compra do próximo obrigado meu querido galera curtiu esse vídeo aí já clica no joinha você que não é inscrito no nosso canal já clica aí no inscreva-se aqui esse canal é o motorhome sonho eu sou o lucas e aqui a gente mostra tudo tudo sobre motorhome artesanais tamo junto forte abraço positividade sempre valeu querido valeu galera